Música Mais um ano e já lá vão 65, desde a primeira edição da Feira do Prémio em Ferrala, um dos mais antigos concursos de gado na região. Prepararam-se os últimos preparativos para que autênticas obras de arte ambulantes desfilem para todos aqueles que se deslocaram a Ferral, no Conselho de Montalagre. Os mais bonitos exemplares de raça Barrosá do Conselho de Montalagre estão presentes para tentarem assim ganhar o tão desejado prémio. Paralelamente ao concurso, a oferta de atividades durante o dia é numerosa. Chegas de bois, concertinas, cantares ao desafio e música variada num lote de motivos para se vir passar um dia de festa na freguesia de Ferral. Aníbal Ferreira, presidente da freguesia de Ferral, era um autarca visivelmente satisfeito, como decorreu mais uma edição deste concurso de beleza, que fecha assim os prémios no Conselho de Montalagre em 2016. Mais uma edição muito bonita do concurso pecuário de Ferral, que segue a 65ª edição. Correu muito bem, exemplares muito bonitos. Os criadores, penso que cada vez têm mais brilho, porque sendo uma raça, digamos assim, em vias de extinção, os criadores começaram a criar um gosto especial por esta raça. Um concurso que é bastante premiado, porque, como vocês disseram em conhecimento, o nosso regulamento prevê uma participação, a um concurso em paralelo. Portanto, nós atribuímos e distinguimos os animais do nosso Conselho à parte. Portanto, eu penso que foi mais um concurso bem preenchido. A festa vai continuar. Vamos ter agora o almoço convívio. Vamos ter a cheia dos bois também da parte de tarde, às 4 da tarde. Portanto, um dia de festa para a gente de Ferral, para os criadores da raça Barrosão e para toda a gente em geral. Orlando Alves, referendo-se a esta edição, fez uma avaliação simpática, fazendo vincar a afirmação da região no que diz respeito à raça Barrosão. Ver a maior parte dos prémios saírem para fora de portas. Nós não somos chauvinistas, nem somos ultranacionalistas, ao ponto de pensar que só os nossos é que têm razão de existir e de viver. Nada disso. É neste intercâmbio entre regiões que as regiões também se afirmam e a espécie raça Barrosão sai naturalmente beneficiária deste tipo de competitividade. A verdade é que ficaríamos mais satisfeitos se víssemos os prémios ficar no nosso território, porque era sinal de que a nossa gente já está a envolver-se um bocadinho mais nestas dinâmicas de valorização da espécie e promoção da mesma no mercado, neste caso da competição, e depois no mercado consumista, que é, ao fim e ao cabo, o fim de tudo isto. Termina hoje aqui com a feira do prémio de Foral. No cômputo geral, a avaliação que fazemos é uma avaliação simpática. Já há uma feira do prémio que é que decorre no âmbito da Semana do Barrosão em Salto, em que os prémios ficam todos no Conselho. É uma forma mais incisiva de fazer ver aos nossos agricultores, aos nossos produtores pecuários, é uma forma de lhes fazer ver que o município está de facto com quem trabalha e com quem está apostado na valorização da carne, do gado, de raça Barrosão. E é esta a dinâmica que vamos continuar a imprimir na gestão municipal. O município municipal termina com chave de ouro, este concurso, onde houve aqui 40 e tal cabeças presentes, e isso é naturalmente motivo de regozijo para com os promotores, neste caso a Junta de Freguesia, e para com o município que também está por detrás de todo este financiamento e todo este apoio que é indispensável a que estas coisas se realizem. Fazendo uma perspectiva do passado, ouvimos vários presentes. Termina aqui em Ferral a série de concursos pecuários. É um concelho que já tem cinco concursos. Começámos na Venda Nova e acabámos hoje aqui. Os da Venda Nova dizem que têm o concurso mais antigo do país, os de Ferral dizem exatamente o mesmo. Eu nessa guerra não me meto, eles que se entendam, que vão buscar os documentos e todas as provas documentais que existem, não sei aonde. Mas pronto, este é um concurso simpático. Graças a Deus que ainda há alguns animais de raça brasileira na Freguesia, ou mesmo não acontece na Venda Nova. A Venda Nova organiza um concurso que, para mim, é mais uma espécie de andor de uma festa. Pretendo adornar uma festa e mais nada que isso, porque quando na Freguesia já não há animais de raça brasileira, eu digo Freguesia Venda Nova, porque agora as Freguesias foram alargadas e pronto, já vamos até pontos, aí já há uns animaisitos de raça brasileira. Mas quero com isto dizer que acho um exagero. A realidade socioeconómica alterou-se muito nestes últimos 30, 40 anos. A Venda Nova era um centro económico, tal como o Ferrali, era um centro económico para estas gentes. Representava muito, era um das pessoas. Se iam abastecer nas feiras de fim de ano, no fim de junho, abastecer dos seus bens, das suas roupas. Depois veio a barragem, complicou mais a situação, retirou-lhe os terrenos mais produtivos e, digamos, houve estas transformações socioeconómicas. Eu aqui recordo, e com certeza muita gente não o sabe, é que quando se implantou a barragem da Venda Nova, houve um grande acidente no qual morreram cinco pessoas afogadas. Foram ter ao fundo da barragem, foram ardilosamente recuperadas, não pelos mergulhadores que vieram do Porto, mas pela esperteza e pela habilidade dos locais com o ensino metálico que teve de se construir. Digamos, isto é uma parte do que era a realidade socioeconómica desta região. Neste momento tudo se transformou, praticamente deixou de haver grandes agricultores à volta da Venda Nova e à volta de Ferral, mas continuam estes concursos para revitalizarem a nossa memória e, digamos, engrandecerem aqueles que ainda continuam a estar ligados à terra e a esta raça. A Freguesia de Ferral, ainda está de parabéns, ainda tem alguma vida, ainda tem algumas pessoas que trabalham e que têm animais. E a verdade é que, apesar de ser um concurso que teve um grande concorrente na zona do Minho, hoje também há um concurso pecuário no Minho, ainda foi muito bem participado. Ora bem, a história deste concurso pecuário arrancou quando a fundação da feira, que foi precisamente em setembro de 1951. A partir daí sempre se realizou o concurso pecuário, uns anos melhor, outros anos pior, mas decorreu sempre de uma maneira especial, não como agora, agora já vivemos com outros meios técnicos, mas que para o tempo que decorria na década de 50, 60 e 70, enfim, foi sempre oferecendo ao povo da Freguesia e da Freguesia Circunvizinhas e do Conselho, aliás, que esta foi uma feira que se pandiu a todo o Norte de Portugal com a exportação de gado que era feito em transportes próprios para gado já naquele tempo para o distrito do Porto e outros distritos do Norte de Portugal. Portanto, o concurso pecuário ganhou raízes, ganhou raízes porque depois deu seguimento numa outra forma. Lançávamos, com a agora dança, e tocavam alguns altos solentes, as concertinas não as havia, havia poucas, as concertinas. Até só se há algum curioso, mas não. Agora até tenho aqui um primo que toca bem, aqui o filho de Luís do Gordo, já toca bem. Não, agora é melhor, agora é melhor, toca melhor, as concertinas aprenderam melhor, com certeza, vai. Tocam melhor, é mais divertido agora. E dão estas aperitivas que antes não davam nenhum, não traziam merendas. Agora é melhor porque tem gente para aqui repousar, e come e bebe. E dança, e dança, e dança. Até aos domingos até faziam bailes nas populações. Havia sempre lá um porto que tocava, que ia e dançavam nas populações. Em viveiro, em viveiro dançavam, faziam bailes às vezes em quando, e aos domingos, e assim. E aqui em Ferral também. Mas o lugar que mais tocava e que mais se advertia era aqui em Ferral e lá em viveiro. Não posso deixar de passar em claro a satisfação que transmite a todos os nossos residentes, e não só pela colaboração que tem feito e pelo desenvolvimento que tem feito a nível de que se compreenda por todas as pessoas, que é acessível, mesmo para continuar ao longo destes anos. E agora que dêem mais a colaboração da Junta, e não só, de todas as partes que se envolvem no mesmo, em que dêem continuidade a um invento destes, e para que não fique parado. Dar mais solidez, mais abertura, é que toda a gente se ria uns para os outros, e sempre com boa harmonia, e que toda a gente satisfeita pelo desenvolvimento que se tem vindo a realizar, isto não podendo deixar. E claro, a Junta, que tem vindo a promover, uma coisa que andava a ser um pouco a arvaria, e agora está no caminho, acho no meu entender, que está no caminho certo, de que todas as pessoas se sintam unidas, satisfeitas, e risonhas umas para as outras. Orlando Alves, sublinhando as cinco provas realizadas no Conselho, incentiva uma vez mais todos os barrosões na criação desta espécie única, que é a raça barrosã. Termina aqui o ciclo, ou a ronda dos concursos pecuários realizados no Conselho de Montalegre, e que são cinco, e é uma oportunidade também para que os produtores pecuários de Montalegre investam neste tipo de promoção da espécie, por quanto podem ser beneficiários diretos dos montantes que estão indexados a cada concurso pecuário. Ferral, empenhado na manutenção da tradição de décadas, a Feira do Prémio da Raça Barrosã, um certame que já se realizou 65 vezes, um dos mais antigos concursos de gado na região. Os mais bonitos exemplares de raça barrosã do Conselho de Montalegre estiveram presentes para tentarem assim ganhar o tão desejado prémio. Um dia de festa na freguesia de Ferral, com várias atividades onde não faltaram as chegas de mães, concertinas, cantares ao desafio e música variada. Um programa variado, também ele, motivador para se vir passar um dia de festa bem passado. Que para o ano há de festa, que eu digo uma vez, e que este público cá presente, esteja cá outra vez. Que isso é bom de nada, mas ele canta o assumentudo, que o canto ará desgarrada. Sabes bem que é uma virtude E para todos um forte abraço Muita paz, muita saúde Eu tenho alta virtude Eu tenho alta virtude Que por vezes tenho a mania Já falamos deste três E causamos alegria Dei uma salva de palmas Para o padre da freguesia Agora é para acabar Agora é para acabar E tu faz bem como eu faço E tu faz bem como eu faço Para senhoras e senhoras Eu deixo um forte abraço E para terminar a emboleza Bata em palmas é que o passo E tu faz bem como eu faço